Lula vai taxar sua compra na Shopee, na Shen e no AliExpress? O que isso muda para você? Por que Lula está fazendo isso? Quais são os erros e os acertos nessa história? É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo, deixa seu comentário falando se eu estou certo ou se estou errado na minha análise e principalmente inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais novidades, novos vídeos do melhor canal de política e de marketing político do Brasil. O grande assunto dessa semana é a notícia de que o governo Lula vai acabar com a isenção de até 50 dólares para compras internacionais ou para remessas internacionais entre pessoas físicas para pessoas físicas. Ou seja, do Xing Ling José lá da China para o José de Paula aqui no Brasil. Quando o valor de produto declarado nesse tipo de remessa pessoa física, pessoa física era inferior a 50 dólares, esse produto não pagava qualquer taxa, não pagava nada, não era taxado e tal. E agora o governo vai acabar com essa taxação ou com essa isenção e vai passar a taxar essa relação, né? Esse tipo de remessa pessoa física para pessoa física. E essa taxação pode chegar a 60% do valor do produto. Então imagina que você comprou um produto aí de 100 reais, você vai pagar 160 no total, né? Porque tem a taxação, né? E esse anúncio do governo gerou muita controvérsia, né? Afinal, esse tipo de compra, né? Esse tipo de site de venda chineses, né? Na maioria deles, eles têm crescido aqui no Brasil, né? E muita gente falou, pô, o Lula disse na campanha que ia taxar as grandes fortunas e tá taxando a minha blusinha da Shen, o meu fone pirata da AliExpress, né? E aí eu vou te explicar por que o governo tomou essa decisão, o erro dessa decisão do governo e como a comunicação ainda foi pior do que a própria decisão do governo Lula. Primeiro que, assim, essa medida, né? Que Lula toma ao taxar, né? Essa relação, essas remessas internacionais entre pessoa física e pessoa física, o governo justifica que é para impedir fraudes, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, um vendedor lá da China coloca um produto na Shopee e quando eu aqui do Brasil compro, ele me envia, ele envia no nome dele mesmo, né? Não no nome de uma empresa e tal e faz essa remessa, esse envio e emite tudo que tem que emitir no nome dele. Ele vai lá, coloca um valor menor, né? Do que 50 dólares, por mais que às vezes seja maior, né? E esse produto, por conta dessa regra, acaba não sendo taxado, não paga imposto, eu recebo aqui e fico de boa. E aí, essa é a alegação do governo que tem empresas, por exemplo, a Shopee, usando o nome de pessoas físicas, até porque essas pessoas são vendedores da Shopee, para não pagar a taxa e mais do que isso, declarando valores menores do que o produto efetivamente tem e principalmente menores do que até o cliente, né? O consumidor pagou. Então, o governo alega que é para acabar com essa fraude. Mas a realidade é que os grandes varejistas do Brasil, e aí eu incluo até o véio da Havan, né? Grande apoiador de Bolsonaro, que inclusive fez uma reunião com o sindicato, sim, o Luciano Hang da Havan fez uma reunião com os sindicatos, pedindo para que os sindicatos pressionassem o governo para que essas empresas e essas compras de sites chineses pagassem impostos, né? E pagassem a taxa, né? Por quê? Porque esses grandes varejistas têm enfrentado crises enormes com a concorrência desses sites. Porque, afinal, esses sites vendem produtos de qualidade igual ou melhor sem pagar impostos. E essas grandes varejistas pagam impostos. Quem não se lembra que o Magazine Luiza, da Luiza Trajano, grande amiga do Lula, quase faliu. Então, Lula e o governo fazem essa medida para proteger esses varejistas brasileiros. E aí começa o grande erro da medida. Em vez de privilegiar ou beneficiar ou isentar de impostos ou reduzir a carga tributária dos varejistas brasileiros para que os produtos brasileiros se tornem mais competitivos não só aqui, mas inclusive no mundo, Lula toma a decisão de criar e taxar essas grandes empresas, né? E aí, né, essa discussão de narrativas, né, da forma que foi anunciada, e aí a oposição usou muito para criticar o governo Lula, falando isso que eu estou falando, né? Que o governo Lula quer taxar sua blusinha, taxar seu fone pirata e etc. Nessa discussão entrou a Janja, né, a mulher do Lula, né? A Janja comentando um tweet do Choquei, dando essa notícia, disse não, olha, não vão ser as pessoas que vão ser taxadas, vão ser as empresas. Legal, né? Eu não gostaria de ter que explicar a economia para a mulher do presidente, né? Mas assim, a partir do momento que você taxa algo, aquilo reflete diretamente no quanto o consumidor paga. Então, assim, se um produto hoje custa 100 reais, ele vai ter que custar no mínimo 160, porque vai prever as taxas. Então, assim, tanto a Shopee quanto o próprio vendedor vão cobrar essas taxas dos clientes. Então, o cliente vai ser taxado, o consumidor vai ser taxado. Mas o grande erro dessa história toda, da taxação da venda dos produtos da Shen, da Shopee, do AliExpress, foi a comunicação do governo. O governo simplesmente soltou no ar, em várias entrevistas, vários pontos, até explicando como ia ser, o que ia acontecer, principalmente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram soltando. Quando todo mundo juntou a peça, as peças, né, e a oposição lançou isso no ar, a narrativa que estava valendo era da oposição, de que Lula queria taxar a sua compra, de que isso era simplesmente porque Lula quer arrecadar dinheiro para comprar móveis mais bonitos para o Palácio do Planalto ou para gastar em privilégios. Por quê? Porque o governo não se planejou para comunicar isso. E quando você não se planeja para comunicar uma medida que pareça amarga ou até que seja amarga, você cria uma crise gigantesca, que foi o que aconteceu. E aí, agora, o governo tenta correr atrás, né, o ministro, né, o Paulo Pimenta, ministro da comunicação, tentou dar uma explicação dizendo que não. Primeiro, diz que essa isenção não existe. Depois, falou que não, olha, não são todas as compras acima de 50, se vier do Brasil, não sei o quê, e tentou explicar, mas não conseguiu porque a narrativa da oposição já tinha vencido esse debate. Agora, o governo tenta unir e se reunir com influenciadores, principalmente dessa área de moda, né, que fala, os achados da Shopee, os recebidos da Shen e tal, para que essas pessoas expliquem para o seu público que não é bem assim. Mas, aí eu te pergunto, depois da narrativa criada e principalmente quando isso se tornar prática, ou seja, quando a realidade engolir as duas narrativas, narrativas, o governo não vai ter como dizer que não está taxando. Quando as pessoas perceberem que o produto vai estar mais caro na Shen, ou na Shopee, ou no AliExpress, as pessoas vão falar, pô, está mais caro, tudo ficou mais caro por causa da taxação do governo. Ah, não, mas o governo taxou a empresa, não taxou o... 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 o vendedor ali, não foi você, não é você que vai pagar a taxa diretamente no banco, no correio, seja como for hoje, é no correio quando o produto é apreendido lá e é taxado pela receita. Mas é isso que as pessoas vão pensarem, porque as pessoas na prática vão perceber que aquilo que elas compravam por um valor estão comprando mais caro. Mais do que isso, as pessoas vão se irritar muito, porque elas vão procurar no varejista brasileiro e não é que o varejista brasileiro agora vai diminuir o preço, né? Então, assim, não, não vou comprar na Shen porque eu posso comprar na van por um preço igual ou mais barato, não. Os varejistas brasileiros seguirão cobrando o preço alto que cobram, porque continuarão pagando os impostos que pagam e mesmo que não paguem impostos, continuariam cobrando alto, afinal, esse é um costume, né, do empresariado brasileiro, basta ver a história das malas, né? Quando se estabeleceu a cobrança por bagagem nos voos aéreos, a expectativa era baixar o preço das passagens. As empresas continuam cobrando o valor das bagagens e a passagem não abaixou em nenhum momento, zero. E o mesmo acontece nessa história do varejo. Então, o consumidor vai continuar pagando mais caro, porque as empresas brasileiras vão continuar pagando caro e lá onde eles compravam mais barato vai ficar mais caro, porque as empresas vão repassar esses custos dessas taxas para o consumidor. Mais do que isso, em outros países, a Shen, a Shopee, e cada país a sua singularidade, elas deixaram de operar em alguns países do mundo por conta dessa taxação. E aí, assim, óbvio, né, chinês adora explorar o funcionário, o escravo dele lá na China e odeia pagar imposto. Então, essas empresas têm esse costume de quando taxadas em excesso elas deixarem o país. E aí, gera um outro problema para o governo que é a questão de emprego, porque muita gente tem como renda vender produtos na Shopee e vender produtos na Shen, etc., e em outras lojas dessas online. Então, assim, a partir do momento que o governo passar a taxar e essas empresas saírem do Brasil, pode ter um grande desemprego em massa, apesar dessas pessoas não serem consideradas empregadas, né, pode se considerar até empresário, mas isso pode gerar um grande desemprego em massa. Essa mesma discussão o governo já teve na questão do Uber, quando o ministro do trabalho disse que, ah, não, se a Uber saiu, o correio toma conta, o correio assume a operação, né, e se a Uber efetivamente saísse, muitos brasileiros que têm a Uber como renda perderiam a renda e seriam mais brasileiros no mercado solto, né, desempregados, sem renda. E esse episódio só mostra como o governo Lula tem se comunicado muito mal. Além de ser muito ideológico, ou seja, continua dialogando com uma parte pequena da sociedade que acredita nas ideias muito esquerda radical de combate ao mercado, de aumento de arraicadação, de aumento do Estado, etc, porque os grandes empresários são os grandes vilões, etc e tal, o governo na hora de anunciar essas medidas não se planeja, não entende como funciona a dinâmica das redes sociais e só fica apagando incêndio o tempo todo, ou seja, a oposição vai lá, constrói a narrativa dela, que também não é a 100% real, muita mentira, muita fake news, assim como do lado da esquerda também tem muita mentira e muita fake news, só que aí quando essa mentira já está estabelecida o governo vai agir, ele não consegue, eu falei isso no vídeo dos 100 dias do Lula na semana passada que o seu principal erro estava na comunicação e esse episódio específico da Shopee, da Shen e do AliExpress da taxação dessas compras demonstra e comprova o quanto o governo Lula está perdido na comunicação e não entende como funciona a dinâmica das redes sociais e do digital. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, quero que você deixe a sua opinião aqui, o governo está certo em taxar essas grandes empresas chinesas porque afinal precisa manter os empregos e evitar fraudes e beneficiar as empresas brasileiras para que a economia brasileira continue girando e também precisa aumentar a arrecadação para gastos sociais, etc. ou não o governo está errado eu quero que você comente aqui, quero que você comente a minha análise sobre a comunicação do governo Lula, você acha que o governo Lula tem errado na comunicação e não sabe como é que funciona a dinâmica das redes sociais, deixa tudo aqui no seu comentário, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, se você não gostar, deixa o dislike também, mas deixa alguma coisa aqui e se quer mais análise sobre tudo que está acontecendo na política brasileira e principalmente do ponto de vista da estratégia da comunicação inscreva-se no canal e ative o sininho. Muito obrigado por você estar aqui e tchau!